Fala pessoal, bem-vindo ao canal de Unifogames, Giovanni aqui falando. Então galera, hoje estamos aqui com um computador... Não tem nome, mas esse computador aqui é o seguinte galera, é o nosso inscrito aí, Rafael, que ele deixou aqui com a gente, tá? E... Esse computador basicamente ele tava ligando, depois parou de ligar. Aí vamos ver qual o problema dele aí, vamos dar uma melhorada e dar formatada nele, beleza? O computador é esse aqui galera, é uma placa-mãe 775, né, boladão, 775 Mitor, nunca pode faltar. É Gigabyte GA-94945GZMS2, isso aqui que vocês estão vendo, tá? Essa placa aqui galera, essa placa é esse computador do nosso inscrito Rafael, o que a gente vai fazer hoje? Ele basicamente não tá ligando, a gente vai tentar botar ele pra ligar, vamos dar uma melhorada nele. Ele quer meio, talvez aí pra poder assistir um... tarefas básicas galera, bem básicas, beleza? Então isso vai ser um intuito dessa máquina, vai ser nada exagerado, ah, pra jogo, não galera, Vai ser um uso padrão, normal, pro dia a dia, navegar na internet, pesquisar, até mesmo assistir a música, um vídeo no YouTube, beleza? E essa máquina é o seguinte, ela, ele falou que tava ligando e simplesmente parou de funcionar e ele queria ver se compensa ou não. Então hoje, nesse vídeo, a gente vai desmontar ela aqui, vamos ver as peças, vamos tentar botar ela pra funcionar, vamos ver o que a gente vai arrumar. Isso aqui galera, a gente tá já preparando o nosso videozinho aqui, ó, daquela placa-mãe da ASRock, boladona, tá ligado? Então, repararam? Tirei o bigodão galera, agora só falta cortar o cabelo, tá pra ficar top. Então, estamos aqui com a placa-mãe, vamos ver qual é a memória, memória, daí serve pra você também, tá galera? Se o computador não tá ligando, tá aí. A memória é uma DDR2 800, 2 GB de memória RAM, talvez a gente coloque 4, né? Ou 3 GB. O HD tá solto, o Xandão já deu uma futucada aqui já, hein? Com certeza. O que a gente vai fazer galera? Vamos tentar montar, cara. Já vi dois, um capacetor estufado ali. HD, 250 GB da Samsung, SATA, já dá pra usar já. Eu até soltou o cabo SATA, então vamos ver qual é o processador. Segundo ele, cara, não façam isso que eu fiz hein galera, puxar o cabo hein. Segundo ele, não tava ligando, tava ligando, mas não tava dando vídeo. Aqui, o posicionador tá sujo, deixa eu pegar um papel ali. Pronto, tirei aqui. Rapá. Ah, um Pentium Dual Core de 1600 de velocidade, nosso processador. É um Pentium Dual Core de 1600 de velocidade. Soquete, aparentemente, tá em perfeitas condições. Agora vamos dar uma olhada aí no nosso processador. Cadê a iluminação? Mas o Pentium Dual Core, beleza? Bom, olhando aqui na placa mãe, né? O soquete tá em boas condições, certinho. A única normalia que eu achei aqui, uma daí, eu desmontei tudo, né? Esse capacitor aqui, ó. Ele tá um pouquinho estufado, então bem provável que a gente vai ter que trocar ele. É... Fora, o restante tá tudo legal. O que eu vou fazer agora? Vou tirar essa placa mãe daqui, vamos fazer um teste em bancada pra ver como é que tá... Se ela tá ligando ou não. Galera, tirei já os parafusos da placa mãe, tá ali, ó. Agora o que a gente vai fazer? Vamos tirar a placa mãe, tirei já todos os cabos. Placa mãezinha bonita, hein, da Gigabyte. Tá meio sujinha. Caraca, mané. Nem pressionou. E esse negócio aqui tá meio esverdeado, ó. Tá meio sujo, ó. Caraca, não era pra tá sujo assim não, hein. Mas olhando aqui a placa mãe até que tá... Caramba. Em condições normais. Ih, galera. Uma coisa que me preocupou com isso aqui. O que foi? Foi isso aqui, hein. Olha como tá amarelada aqui, ó. Tá vendo que tá um pouco amarelada? Em alguns pontos. Tu vê que a outra... A placa, o restante não é assim. Apenas aqui. Que é meio amarelada. E parece que tá aqui. Já foi feito solda já, hein. Já foi feito solda já. Mas tá amarelada aqui e aqui. Tem esse componente aqui. Tá amarelado. E embaixo aqui do chipset. Isso me preocupou... Preocupa um pouquinho, né. Que bem provável que a placa mãe estava sofrendo superaquecimento. Ou a placa é assim mesmo. O importante, pessoal. Quando a gente vai dar o orçamento, né. Vai fazer algum reparo. Tem que observar muito bem a placa. Então já analisamos algumas anomalias aqui. Por exemplo, desse lado aqui tá um pouco... Dá pra ver daí, ó. Tá vendo? Tá destacada. Tá mais amarelada. Então isso é um ponto negativo. Não sei se é da placa. Sem envelhecimento mesmo. Mas a gente vai dar uma ligada nela aqui pra ver. E eu encontrei alguns sinais de reparo. Então isso diminui muito a probabilidade disso aqui dar certo. Mas tamo aí, né. Vamos tentar ligar ela. Vamos limpar. Vamos trocar esse capacitor. Vamos ver se ela liga. Se ela não ligar, vou recomendar fazer a troca da placa mãe. Que é o mais recomendado. Nesse caso aqui, se não funcionar, é muito duvidoso. Então, galera. Fiz um testezinho aqui. Um teste. Liguei em bancada aqui rapidinho improvisado. Botei o VGA. Não precisa de cooler. Memória tá instalada. Fonte. Girou aqui. Vamos ver se vai dar vídeo. O processador tá esquentando. Mas nada de vídeo. É, realmente não tá esquentando, pessoal. Esquentando não tá dando vídeo. Tá esquentando pra caraca, mas não tá dando vídeo. Deixa eu desligar aqui, senão... Vocês viram aí. Infelizmente, ela tá ligando, mas não tá dando vídeo. Né? Então, vamos... Deixa eu testar a memória, pessoal. Deixa eu botar outra memória aqui. Eu não testei a memória. Vou botar outro processador. Até tirei o cabo ali. Vamos ver se, de repente, funciona. Ver se a memória tá ruim, né? Então, coloquei já outra memória e outro processador. Esse aqui é o dele. O processador dele e a memória dele. Coloquei agora a minha memória e o outro processador. Agora eu vou ligar aqui. Ligou direitinho. Botei um Celeron, tá, galera? Tá esquentando normal. Vamos ver se vai dar vídeo. Tirei a bateria também, tá, galera? Botei outra que tava descarregada. Mesmo assim, o processador tá esquentando, mas não tá dando vídeo. Então, galera, nesse caso aqui, a placa-mãe não tá dando vídeo. Vocês viram lá, troquei memória, troquei processador, botei outra bateria. Dei uma limparada também na placa e não funcionou. Agora, o que eu vou fazer? Tem um capacitor nela aqui que tá estufado. Então, eu vou trocar esse capacitor. Vamos ver se vai funcionar. Se é só isso. E aí, tá imunda. Eu só tô preocupado com isso aqui amarelo que tá, né? Essas manchazinhas aqui, ó. Indica que ela esquentou bastante. Mas, vamos ver. De repente, é da placa mesmo, dá pra perceber, né? Mas aqui, dá pra ver, ó. Facilmente, ó, que o capacitor tá pulado pra fora aí, ó. Tá vendo? Tá estufado. Aqui a placa tá suja. E ele falou que tava funcionando, né? Mas depois parou do nada. Agora, a única coisa que me preocupa é isso aqui. Não sei se é da placa mesmo, ó. Bem amarelado aí, ó. Parece que esquentou. Apesar que aqui tem umas marcasinhas, só que não é igual a essa, né? Essa aqui, tu vê que é um tom de azul diferente. Aqui não, aqui um tom de amarelado. Parece que aqueceu demais. Mas, vamos lá. O capacitor que eu vou trocar vai ser esse aqui, ó. Cadê? Eu acho que eu vou trocar logo esses três aqui, também. Tá aqui no mesmo lugar. Vamos trocar, vamos ver se funciona. E, galera, olha que coisa incrível. Eu descobri que eu tenho uma outra placa-mãe aqui, ó. Não sei se é da caçada. Pode ser. A mesma coisa. É a mesma placa aqui, ó. Só que essa aqui tá mais envelhecida, né? Mais aqui, ó. É a mesma placa-mãe, pessoal. Mesma. A mesma, ó. Ó o nomezinho. Tá vendo? S2 no final. E, olha o nomezinho. S2 no final. E olha o interessante, galera. Ó. Não tem marca. Vou colocar a caçada pra cá. Ela não tem aquela marquinha que eu falei pra vocês, ó. É a mesma placa. Tá vendo? Essa aqui, tu vê que a PCB dela tá um pouco mais escura. E, ó. Ela aqui tem a marca. Tá vendo? Tá vendo? E aqui não tem. Aqui tem a marca. E aqui não tem. E é o mesmo projeto. A mesma coisa, galera. Então, isso me preocupa um pouco. Porque essa aqui tá muito amarelada. Talvez. Ó. Sinal de resíduo de solda. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um teste nessa aqui. Pra ver se ela vai funcionar. Se funcionar, eu coloco essa aqui pra ele. Beleza? Vou dar a limpada aqui, ó. Agora eu não lembro de onde essa placa amanhã. Então, pessoal. Liguei a placa aqui já. O professor tá esquentando pra caramba. Mas, nada de vídeo também. Daqui a outra placa. Mesmo assim, cara, muito estranho. O mesmo problema. A única diferença é que essa aqui não está amarelada. Essa é a única diferença. Então, cara, agora eu não sei se eu mexo nessa, naquela. Essa aqui tem mais probabilidade. Eu acho que eu vou dar uma limpada bonita nele. E vou fazer um teste. Dá uma limpada com álcool isopropílico. Porque eu acho que essa aqui funciona, galera. Porque essa aqui eu acho que tem mais potencial do que aquela outra aqui, ó. Que essa daqui. Tá? Troquei memória também. E mesmo assim, nada. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um banho nisso aqui com álcool isopropílico. E vamos fazer um teste aqui rapidinho. E vamos ver se a gente consegue resolver esse problema aqui. Beleza? Bota pelo menos uma pra funcionar pra ele. Show? Então, galera. Essa placa aqui. Era a que a gente ia em loja, né? O que eu fiz? Tirei o capacitor que estava estufado aqui. Cadê? Cadê ele? Caraca. Aqui, ó. Tirei um aqui, ó. Tá vendo? Aqui é um tal maisinho. Tirei. E ela tá aqui, ó. Tá até sinalzinho de reparo aqui, ó. E coloquei na placa que está com marca. Isso no caso é do nosso inscrito. Aqui tá o capacitor. Dá pra ver facilmente que ele tá um pouquinho estufado. Agora a gente vai testar agora. Memória. Tudo certinho. Levou ali. Procedor esquentando. E... Deu vídeo, galera. Era apenas aquele capacitor lá que tava ruim mesmo, tá? Então tá dando vídeo na nossa plaquinha, ó. Show? Agora o que a gente vai fazer? Vamos montar essa bagaça aí. Vamos montar, botar o sistema operacional. E vamos ver como é que vai ficar. A gente vê que tá funcionando direitinho, ó. Tá esquentando normal. Beleza? E agora vamos limpar o gabinete. O gabinete. Vamos montar aí. Vamos ver o que a gente vai fazer com essa placa aí. Pra ver se a gente bota mais memória. Então eu vou botar 3GB. 4GB eu não tenho mais pra botar porque... Vou botar o sistema 32-bit, entendeu? Não sei se eu vou botar um capacitor um pouco mais forte. Beleza? Então, galera. Aparentemente a placa tá funcionando. O que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uns testes aqui. Vou testar... Eu não testei com a memória dele. Deixa eu testar mesmo com a memória dele. Onde eu botei a memória dele agora que eu não lembro. Aqui é o processador dele. Então, galera. Coloquei a memória do cliente. Não tinha ligado a placa-mãe. Pessoal, tive que trocar mais componentes aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Basicamente fiz recap na placa-mãe toda. Então troquei... Isso aí. Uns 3 capacitores. 2 bobinas aqui, galera. Isso aqui também tava ruim também. Tive que trocar. Ela ligou, deu vídeo. Depois parou do nada. Não quis mais dar vídeo. Aí o que eu fiz? Eu só vou acertar aqui depois. Troquei essa bobinazinha aqui, né? Troquei também aqui. Troquei esses 3 capacitores. Aqui eu acho que não tem necessidade de trocar. Porque... Não tá... E justamente, pessoal, onde tá amarelo. Deu pra ver que esquentou muito, esquentou muito. Aí por isso que não tinha ligado, ao invés de não dar vídeo. Aí agora acho que a placa tá 100%. Tá ligado aqui só pra dar... Ó, ligou aqui. Coloquei a memória dele. Agora tá ligando direto, né? Aí ligou já, ó. Tá vendo? Tudo certinho. Celeron. Só o processador que não é o dele. Vou botar o processador dele que eu troquei. Mas, ó. Tá funcionando. E essa outra placa aqui, pessoal, não dá pra consertar ela. Por quê? Apesar dela tá aparentemente melhor. Mas aqui, ó. Essa placa aqui, se não me engano, foi da caçada. Aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Parece que deu curto aqui, ó. Tá vendo? Aí tá todo preto aqui. Por isso que não deu pra... Ela não tava dando vídeo. Mas aqui, ó. Arranquei as peças dela aqui, ó. Viu? Placa mãezinha de sucata. Aí arranquei as peças e... Ressuscitei essa daqui. Agora o que a gente vai fazer? Vamos montar essa bagaça aí e botar pra funcionar, galera. Botar pra funcionar aqui. Agora tá funcionando direitinho. Deixa eu até botar mais um módulo aí. Vamos ver. Botar essa memória aqui. Colocar aqui. Arranquei só pra testar certinho mesmo. Colocar com a mão só é meio complicado. Pronto. Coloquei. Não ligou. Vamos ver se tá funcionando todos os dois slots de memória. Galera, 775 às vezes dá trabalho, né? De você ficar mexendo aí nela toda. Entendeu? Ó, ele deu o vídeo direitinho. Então os dois soquetes de memória... Quatro... Três gigas, né? Os dois slots de memória tá funcionando perfeitamente. Então a nossa placa agora tá funcionando sem o intermitente, tá? Troquei os capacitores, bobina, agora... Agora tá show, beleza? Agora bora montar essa bagaça aí pro nosso inscrito aí. O Alex. Então pessoal, esse aqui é o gabinete dele, tá? O que eu vou fazer? Vou ter que abrir essa fonte aqui pra dar uma analisada dentro. Pra ver como é que tá a situação, né? Fecha não, segura aí. Se a fonte queimou aqueles componentes ali, galera... Uma dica... Essa é a dica. A placa mãe tá com o capacitor estufado? A placa mãe queimou, cara? Bem... Bem... Bem provável que a tua placa mãe... Cara, pô, para, repite mesmo. Bem provável que a sua fonte de alimentação também esteja ruim. É bom sempre trocar, entendeu? Porque... Se passou pela fonte, passou pela placa mãe. Vamos abrir aqui, ó. Primeira mão. Pra abrir bem facinho. O cara foi do original. É original. Já foi aberto aí da fonte, já. Já abriu essa fonte, já. Manutençãozinha. O pessoal tá... Tá com saudade da manutenção, galera. Tá aí, a manutençãozinha vai ser um pouquinho longa, hein? Beleza? Ó. Abriumos aqui a fonte de alimentação. Ó, já observamos já que... Aparentemente tá tudo em ordem, né? Mas a aparência nem sempre indica... Já tá suja, né? É, nem sempre indica se tá funcionando ou não. Mas, ó. Aparentemente tá legal. Aí vamos limpar ela. Vamos fazer um teste nessa fonte pra ver se ela tá ligando direitinho. Vamos dar uma limpada no gabinete. Botar HD, formatar e entregar pro nosso inscrito aí o Alex. Você vê que essa fonte é o valor antigo, né? É, antigo. Mas o pior é que a gente tá sem fonte aí também. Esse é o problema. Beleza, galera? Agora eu vou dar uma limpada aqui. Vou fazer um teste nessa fonte e já volto aí. Então, galera. Tirei aquele Dual Core de 1600. Botei um Core 2 Duo. Tá feio pra caraca, moleque. Tá muito sujo esse processador aqui. Vou dar uma limpada nele. Mas eu botei pra testar, né? Aí vamos ver se vai funcionar aqui. Se a placa vai reconhecer. Se eu reconhecer vai ser esse... Core 2 Duo de 2200 de velocidade. Porque simplesmente a gente tá sem Dual Core de 2000 aqui. 2, 3 mil. Só de 1600 e 1800. Aí vamos ver se vai funcionar. Core 2 Duo de 2200 funcionando na placa-mãe. Show de bola. E a placa-mãe tá funcionando de boa, galera. Tá ligando, desligando, tudo certinho. Só vou dar mais uma limpada nele. Vamos montar esse computador aí. Forma, tá? Vou tentar mostrar pra vocês aí como é que vai ficar em sistema. Beleza? Galera, máquina aí quase montada. 4 GB de memória RAM DDR2. Core 2 Duo, placa-mãe. Funcionando perfeitamente. E agora, galera, só a gente colocar, formatar. Acho que eu vou lançar o Windows 10 aí. Vou botar o Windows 10 aí pra ver se a máquina vai ficar boa aí pra navegar na internet. Beleza? Mas aí já tá vendo forma. 775, 4 GB de RAM. Windows 10 ou Windows 7, 64-bit. Pra navegar na internet, assistir um vídeo, uma música, estudar. Tá ótimo, pessoal. Galera, formatando a máquina. Infelizmente, tive que colocar o Windows 7, pessoal. Porque eu não tô achando o Windows 10, MBR, 64-bit. E tá demorando muito pra baixar aqui. Então, coloquei aqui o Windows 7 mesmo. Se depois o Alex quiser trocar, eu faço um pendrive botável só ele formatar. Só que, pessoal, tá demorando pra caramba aqui, ó. Nessa tela. A placa-mãe não travou. Tá funcionando. Só que tá demorando muito. Geralmente, quando tá demorando muito assim, muito, 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 O problema também tá aqui, ó. Nesse carinha aqui, o HD, tá? Então, vamos ver aí. Ele, eu vi ele na BIOS, ele reconhece tudo direitinho. Só que se tiver algum setor defeituoso, infelizmente, o HD, ele fica... Demora muito a formatação. Guardando, tô guardando aí. E até agora, nada. Mas a máquina tá funcionando direitinho, galera. Tá funcionando perfeito. Perfeito. Tudo certinho. Pra gente formatar, vamos colocar aí o cabo de rede pra ver se tá funcionando, se as USBs estão funcionando. Tudo tá funcionando, beleza? O HD do nosso Skiru também de 250 GB estava ruim. Aí tinha um aqui de 320 GB. Nós colocamos. Aí, ó. Concluiu a formatação. Foi rápido. Cara, não demorou nada. Foi rapidão. Então, eis a dica. Tá formatando o computador. Demorou muito naquela... Tipo nessa tela azul aqui, ó. Só que na... Antes de você deletar a partição, você viu que o HD já tá dando um sinal de... De, ó. Socorro. Help. Isso aí, galera. Tá quase finalizando. Então, vou tirar esse HD. Vou botar esse aqui. Colocamos torto acessor pra testar, tá? Mas aí, ó. Foi rapidinho. Tá concluindo a instalação. Bora. Só aguardar. Então, galera. Aí, ó. Manutenção e montagem concluída. Maquinazinha 775. Cara, ficou maneiro, hein, galera? O que a gente recomenda nesse caso aqui? Como é o nosso esquema? Vai fazer um preço bem, 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 bem acessível, galera. É, 775, como a gente falou, né? É um computador já que, infelizmente, já tá com... Nem com os dias contados, né? Já tá sofrendo bastante aí. Mas, galera. Isso aqui é um 775. Tava com dual-core de 1600. Colocamos um core 2.2 de 2200. A gente tava com 2 GB de memória RAM. Colocamos 4 GB, né? O HD tava bichado. Colocamos um outro HD. Limpamos, trocando pasta térmica. Fizemos a manutenção na placa. Que vocês viram. Os capacitores estão aqui, ó. Tudo direitinho. E a placa voltou à vida, pessoal. E esse computador vai ser direcionado pra quê? Pra navegar na internet. Assistir um videozinho. Será que dá pra assistir um videozinho? E, ó. Pessoal, tá rapidinho, cara. Tu clica, ó. Tá logado na internet, ó. Tu clica e ele já responde. Aí, ó. Core 2DU. 2.200 de velocidade. 4 GB de RAM. Utilizável 3 e pouco. Nesse sistema versão 64-bit. Tudo bonitinho. E, pessoal. Tá respondendo direitinho, ó. Pra você que tem um... O 775 aí, ó. O que que eu vou fazer com o meu 775 aí? Dá pra fazer uns upgrade aí, ó. Coloca no canal. O melhor canal do Brasil. Segura aqui que eu vou botar no... Galera, se você não conhece o canal, esse canal aqui, ó. Nós dá um canal muito top pra vocês aqui, ó. Esse canal aqui, ó. Deu. Cara, quer deixar o teclado. Negócio zóio. Ih, deu. Que negócio deu aí. Deu. Aí, ó. Pô. Ô, Razer. Pelo amor de Deus, né, Razer. Red Dragon. Vamos mandar um teclado aí pra nós aí. Ih, cara. Agora não tá funcionando ele, não. Aí. Ih, já até apareceu lá. Deu no Infogames aí, ó. Calma. Clicou aqui. Vamos assistir o videozinho? Só pra ver como é que tá. Ih, essa placa aqui, Alexandre. Deixou assim só, ó, tá? Ó. Claro que vai sofrer, né, galera? Que o nosso vídeo é 4K, filhão. 480p, ó. Olha aí, galera. Olha, 480p, dá pra assistir. Tá dando um lagzinho. Ó. Se botar uma placa de vídeo, eu acho que fica melhor, hein? Caraca, tá... Aí, tá travado. Eu não sei se é inter... Caraca, eu não sei se é interno. É um pouco de tudo, galera. Ó, 480p, Alexandre. Dá pra assistir, não dá não? Dá um lagzinho, mas dá pra assistir, ó. Dá pra ver, ó. Dá pra assistir um videozinho, pan. Aí, Alex, dá pra assistir um vídeo. Ó. Assim fica melhor, hein? Assim fica muito melhor, pô. Assim fica mais fluido. A tela não fica toda cheia, ó. Tá vendo? Ó, ele tá aí em 480p, ó. Se botar uma placazinha de vídeo, tira a carga do processador. Que o que tá limitando, galera, vamos ver aqui, ó. No momento... Pô, o processador chegar... A 100... Toda hora aí, ó. Agora tá 42, ó. 50. Aí, ó. 45%. Tá? Mas é pra navegar, galera. Pra navegar na internet. Ó. Não é pra... Ah, jogo. Tem gente que bota pra jogo. Botar 8G, 4, 2, 4, né? Dá pra até jogar. Aí, pra fazer uma pesquisa rápida aí, ó. Segue nós no Instagram, hein, galera. Ó, Instagram aqui, ó. Aí, ó. E dá pra navegar, ó. Dá pra fazer uma pesquisa rápida, não? Dá. Vou colocar logo minha cara... Minha cara aqui, ó. Aí. Então, galera. Tá aprovado aí. Comprou, tá show. Galera, vocês viram a manutenção aí? Deu trabalho, hein, galera. Já é... Mas tá aqui as pecinhas, ó. Vou até entregar pra ele aqui, ó. Aí. Ó. Troquei tudo isso aqui. A placa está funcionando tudo. O som, tá tudo direitinho. Rede, os USBs estão funcionando. Beleza? Então, galera. Tá aí. Missão cumprida. Manutençãozinha do 775. Apenas capacitores ruins. E... Voltou à vida. Beleza? Então, galera. Se for mais um vídeo no canal do InfoGames. Se você for novo no canal, se inscreve. Estoura o botão de like. Siga no Instagram. E mais igreja, não. Ativa as notificações. Tinha a gente com as redes sociais aí. E tamo junto aí. Valeu, próximo vídeo. Valeu!